Vem em mim Dodd-Ram, porque 280 mulherada louca E já eu não vais arrebentar Já não faz muito tempo que eu andava a pé Não pegava nem gripe, muito menos mulher Só pegava poeira, não olhavam pra mim Um dia eu decidi, eu vou sair daqui Quem não tem dinheiro é primo primeiro de um cachorro O trem era tão feio que nem sobrava osso pra mim Agora eu tô mudado, o meu bolso tá cheio Mulherada trans, eu quero ouvir cada vez mais Vem em mim Dodd-Ram, porque 280 mulherada louca E já eu não vais arrebentar Vem em mim Dodd-Ram, porque 280 mulherada louca E já eu não vais arrebentar Na Dodd-Ram e na Levada desse Arrocha Vem cantar comigo Gustavo Lima Aô Israel Novaes, tamo junto hein parceiro Agora vamos andar de Dodd-Ram, cascata, vamos tirar onda hein Simbora Já não fazia tempo que eu andava a pé Não pegava nem gripe, muito menos mulher Só comia poeira, não olhavam pra mim Agora eu decidi, eu vou sair daqui Quem não tem dinheiro é primo primeiro de um cachorro O trem era tão feio que nem sobrava osso pra mim Agora eu tô mudado O meu rosto tá cheio Mulherada trans, eu quero ouvir cada vez mais Vem em mim Dodd-Ram, porque 280 mulherada louca Gustavo Lima arrebenta Vem em mim Dodd-Ram, porque 280 mulherada louca Gustavo Lima, vê se vai Vem em mim Dodd-Ram, porque 280 mulherada louca E já eu não vais arrebentar Vem em mim Dodd-Ram, porque 280 mulherada louca E já eu não vais arrebentar Agora eu fiquei tos, 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 tos Agora eu fiquei tos, 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 tos Agora eu fiquei tos, tos, tos Agora eu fiquei tos, tos, tos Agora eu fiquei tos se igual caramelo Tô tirando onda de camaro amarelo E agora você diz, vem cá que eu te quero Quando eu passo no camaro amarelo Quando eu passava por você Na minha sejura Você nem me olhava Fazia de tudo pra me ver Pra me perseguir, mas nem me olhava Aí veio a herança do meu véio Resolveu os meus problemas, minha situação E do dia pra noite fiquei rico Tô na grife, tô bonito Tô andando igual pato Agora eu fiquei doce igual caramelo Tô tirando onda de camarão amarelo E agora você diz, vem cá que eu te quero Quando eu passo no camarão amarelo E agora você vem, né? E agora você quer Só que agora vou escolher, tá chorando mulher E agora você vem, né? E agora você quer Só que agora vou escolher, tá chorando mulher Quando eu passava por você Na minha sejinha Você nem me olhava Batear de tudo pra me ver Pra me perseguir, mas nem me olhava Aí veio a herança do meu véio Resolveu os meus problemas, minha situação E do dia pra noite fiquei rico Tô na grife, tô bonito Tô andando em capulagem de caspadeira Agora eu fiquei doce igual caramelo Tô tirando onda de camarão amarelo E agora você diz, vem cá que eu te quero Quando eu passo no camarão amarelo E agora você vem, né? E agora você quer, né? Só que agora vou escolher, tá chorando mulher E agora você vem, e agora você quer Só que agora vou escolher, tá chorando mulher E agora eu vi, todo mundo, vai? Agora eu fiquei doce E agora você diz, vem cá que eu te quero Quando eu passo no camarão amarelo E agora eu fiquei doce, 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 doce E agora eu fiquei doce, 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 doce E agora eu fiquei doce, 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 doce E agora eu fiquei doce, doce, doce E agora eu fiquei doce, 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 doce